Olá pessoal, eu sou a Fernanda Carvalho Baços, o Tecnista da Nutrizol Consultoria e Coordenadora do Curso de Especialização em Nutrição e Alimentação de Ruminantes da Fazu. E a dica de hoje é sobre a cevada, ou conhecida como resíduo de cervejaria. Este coproduto é muito interessante, pois tem teor de proteína bruta de 25 a 30%. Entretanto, a gente tem que ficar muito atento na hora de utilizá-lo. É interessante quando a fábrica de cerveja fica próxima à nossa propriedade, pois é um produto com muita umidade, por volta de 80%. Essa umidade causa dificuldade na armazenagem, porém pode ser estocado em caixas ou feito silagem. Além disso, se nos oferecem 100 kg de resíduo de cervejaria por R$ 100, nós temos que pensar que ele tem 20% de matéria seca, que é o que o animal realmente aproveita. Ou seja, 100 kg de matéria seca, nos custarão R$ 500,00 e não R$ 100,00. Essa é mais uma dica da Nutrizoa Consultoria.